E aí, Zeferinos! Com seu Madruga aqui, ó, com o chapéuzinho. E não tô de Dona Florinda, mas tô de Dona Bolinha. É isso, gente. Mais um vlog pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que chegou por aqui. Se você caiu nesse vídeo, se puder já dá um like. A gente vai ficar super feliz. E é isso. Mais um vlog. O que a gente faz agora? Roda a vinheta e vem acompanhar esse dia. Cray Crazy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, chegamos aqui na Romanza Niterói. E a gente já tá... A Fran já tá maluca. Porque olha... Olha esse verde. Você já imaginou isso aqui? Não. Isso aqui dá pra fazer tudo. Dá pra fazer moda de sala. Olha esse terracota. Que coisa mais linda também. Dá pra até misturar os dois aqui, ó. Que lindo. Ou então, um Himalaia com terracota. Olha que coisa mais linda essa mistura também. Já imaginou uma cozinha assim? Ou assim? Ah, esse já pira. O legal da Romanza é isso. Que eles estão investindo em cores de tendência, sabe? Então, fica um time de designer que monta essa cartela sazonal, assim. Olha esse azul também, que chique que tá. Enfim. Aí tem uns outros acabamentos aqui, ó. Com mais efeito de brilho. Olha esse. Imitando pedra. Olha esse aqui, que parece um magma. Adorei esse também. Olha esse. Branco. Esse aqui é o da nossa cabeceira. Olha esse, que bonito essa cor, Fran. Lindo. Qual que é? O nosso é esse aqui, ó. Esse aqui que é a nossa cabeceira da cama. Que eles chamam de malta, né? Tem gente que chama de carvalho e mel, mas eles chamam de malta. E, enfim. Olha as opções de bruxadores. Que coisa mais linda aqui também, ó. Tem os foscos. Olha esse dourado que maravilhoso. Tem esse aqui brilhoso. Tem esse formato. Tem vários. Tem com couro. Tem mais delicado. Olha esse que legal. Que parece que o couro tá dobrado, mas na verdade tem uma placa de metal aqui embaixo. Esse aqui é o que a gente escolheu pra ficar bem basiquinho. É esse que tem no armário, ó. Bem delicado. Enfim, gente. A gente tá apaixonado. Essa mesa linda aqui, ó. Nosso almoço tá sendo aqui hoje. Já estamos brindando, Fran, tá aqui com espumante. Já. Enfim. Tivemos uma belestadinha, comidinhas maravilhosas. E quem quiser fazer orçamento, a gente vai deixar mais uma vez aqui linkado o Instagram da Romanza. Então vocês podem entrar em contato, visitar a loja. A equipe vai te atender super bem pra orçamento de cozinha, quarto, varanda, sala, enfim. Escritório, tudo que vocês precisarem, eles estão prontos, preparados pra atender vocês. E eu tô curioso pra ver a parte de estofado. Eu quero saber se já tá aqui com... Com qualquer mostruário de estofado, de cama, eu acho. Cama? É, é de cama. Estofado é de cama, é. É, e cabeceira, acolchoado. Eu quero ver tudo. Vou chamar aqui a deles pra saber. Ó, achamos aqui já o mostruário dos tecidos, que já chegou aqui. Estofados, né? Olha isso, que bonito. Olha que toque, maravilhoso. Essa pegada de fibra natural, ó. Olha esse também. Esse aqui lembra um pouco o nosso sofá, né? Sim, esse aqui. O nosso sofá é parecido. Olha a infinidade de... Olha que bonito. Olha esse aqui, que lindo. Um toque bem linho. Gente, que lindo. Olha quantos. E acho que esses daqui são de corinho, né? Acho que esse, couro natural. Couro bovino. Ó, também tem essas opções. Gente, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Vê isso. E aí, Deide, tá feliz com esse primeiro dia aí de... Primeiro eu tô muito feliz por receber esse casal maravilhoso aqui na Nova Valorosa, no Iterói, né? Gente, eu não aguento com essa figura maravilhosa, belíssima. Inclusive ela tá de badulac, gente. Olha isso. Olha isso, ó. Eu e ela, né? Eu tô sem massa porque eu já estou aqui bibiritando. E badulac porque eu sigo o Capitão Zeferino e a Fran de cor e o... As duas estão de badulac, ó. E amei, 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 amei. Aqui, isso aqui é a coleção que você tinha contado pra gente do... Da moda, das tendências, que o design e desenha. É o terracota que combina com o banheiro. Mas essa coleção, ela vai mudando, ela, tipo, não dura a vida inteira, ela muda. Claro, ela vai mudando. Aqui, essa aqui é a tendência com pedras, né? Remetendo a pedra, remetendo ao natural, que tá super em alta, trazendo a natureza pra dentro de casa. Olha esse verde, que lindo. Verde pra combinar com a tendência também de Urban Journey. Não, ainda bem que a gente ainda não tinha lançado esse terracota verde. Senão, acho que o quarto ia ser terracota e verde. Ia. E todos esses padrões de madeirada... Isso são a linha já mais fixa, né? Da Romanza, né? Sim. Que é o branco, né? Que é o... Mas é importante também ter tons lisos pra conseguir casar com o liso, né? Com uma textura. É, fazer a brincadeira. E aí a gente pode fazer um esporte aqui, ó. Olha que lindo. Que lindo. Nossa, essa hora tá linda. Não, esse painel é de pirar. Dá pra você criar mil possibilidades. Eu amei o verde e o Himalaia, que a terracota são meus favoritos. Não, muito, muito lindo. São os meus também. A gente combina de bom. Aí, ó. E ela de camisa e tudo. Mostra aí a camisa. Romanza. Time Romanza. Hashtag. Time Romanza. Olha que lindo. Que chique. É isso. Ó, muito sucesso. Viu? Pode contar sempre com a gente. Tá bom? Tamo aqui. Vocês são maravilhosos. Gente, gente. Olha tudo. Para tudo. E esse é o Ricardo. Ricardo. Do Rapa Nui Gastronomia. Que tá responsável aqui pela... Pelo esse brunch maravilhoso. Que foi o mesmo buffet do nosso casamento. Então, quando eu vi Rapa Nui Gastronomia. Eu falei assim. É hoje que eu vou tirar o bucho da miséria. Amém. É, ó. Os seus filhos maravilhosos merecem comer o melhor. Exatamente. E a gente passou ano novo com eles. Vamos deixar linkado o vídeo aqui. Que eles convidaram a gente. Foi incrível o convite. E até 6 horas da manhã sete a gente tá caindo no sol. Gente, quem estiver precisando de dica de buffet Rapa Nui é de olhos fechados. Já sigam. Porque eles são incríveis. Já voltamos pra casa, né? Como vocês viram. E foi muito legal o evento, por sinal. E agora a gente tá dando uma... Ajeitada em umas coisas. Porque a gente vai participar de um negócio. Que em breve vocês vão ficar sabendo. E aí a gente tá só dando... Por sinal a televisão vai chegar hoje, né? E aí acho que vocês vão ficar muito animados com isso que a gente vai participar. Você não acha, Fran? Muito! Será que vocês já adivinham? O que será? Quem será que vai visitar a gente? Hum, não sei. Que spoiler! Fran, Fran, Fran. E aí, enfim. A gente tá só dando um mini retoques aqui em algumas coisas. Que já estavam pendentes. Para a gente receber essa visita. E que a gente depois vai compartilhar com vocês. Vai ser super legal. E é isso, gente. Na correria. Foco é o escritório, né? Porque o escritório tá muito bagunçado aqui de caixa. Que são caixas... Inclusive tem que mostrar alguns recebidos que chegaram. Mostrar nos stories. E tudo. E a gente sempre faz isso. Acumula e mostra de uma vez. E então ajeitar aqui, ó. Que a gente tirou que tinha um negócio. Colocar um quadrinho aqui no lugar. Dar uma leve organizada. E limpar aqui a bancada um pouco. Pra ficar bonitinho tudo. Porque do resto é tudo muito legal, ó. Esse banheiro aqui quase vocês não veem, né? Nosso. Olha que legal que ele é. Ele é super pop, né? E tem vídeo no canal mostrando como que a gente fez essa parede. E tudo mais. Como que a gente... Onde a gente comprou cada item. Enfim. Vou deixar linkado aqui o vídeo desse banheiro também. A gente sabe que o dia tá muito bombado. Quando a gente faz uma lista desse tamanho. Aqui, ó. Enorme. De coisa. E cada hora, ó. Daqui a pouco tá preenchendo aqui atrás. Porque isso tudo que a gente... A gente é raiz de fazer no papel. E aí a gente vai riscando. Tchac, tchac, tchac. A melhor sensação do planeta é você riscar os troços, né? É. Ai, que fofo. Deixa isso. Fofo, né? Só que eu queria pegar uma tag amarela. Quer dizer, uma... Ficou bonito isso. Não cabe. A tag eu vou usar. Só não vou usar o cordãozinho. A gente reaproveita, ó. Veio em algum presente que a gente recebeu essa tag. E aí... Isso é uma das lembrancinhas que eu vou dar pro meu pai. Que é aniversário dele. Gente, é porque assim, ó. Eu fui no mercado. E aí eu dei de cara com chocolate. E não tem como não lembrar do João Paulo. Quando você olha pro chocolate. Eu falei, ah, eu vou levar uma barrinha de chocolate pra ele. Então é um wish. Porque ele ama um chocolatinho. E aí a gente vai... A gente já encomendou. É, uns outros presentinhos pra ele. Enfim. A gente vai tentar compartilhar se der. Vocês vão acompanhar. Isso aqui é só aquela lembrancinha final. É só um negócio extra que ele vai gostar mais do que tudo. É. Me desculpa. Tem que podar também as plantas. Mas já botei na lista. Enfim. Levar esse chapéu lá pra dentro. Ah, por sinal, vocês estão votando, gente? Ó. Ainda tá valendo, hein? Ainda dá pra votar. Pra gente ver se a gente leva esse prêmio aí. Na categoria moda. Vou deixar de novo o link pra quem quiser e puder, né? Votar, ó. Seleção de talentos. Sou de Niterói. Vou deixar o link na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, quem tem amigos... Tem tudo. Tem tudo. E aí, vamos passear. Aqui, ó. Um presentinho pra vocês, tá? Gente, olha aqui nosso filho. Um corpo. Um corpo. Mas, ó. André levou pra consertar a televisão. Tá linda. Não quis que a gente fosse buscar. Não. Veio trazer. Olha aqui mesmo. Um LED. Aí a Samsung fala aqui a tela. Tá brincando. Mas queimou vários, né? É, porque queimar um... E tem que trocar todos. Gente, olha isso. Aí a Samsung quer trocar a tela. Samsung, melhore, Samsung. Melhore, hein? Gente, olha isso. Melhore, tá? Ele conseguiu o conserto por R$480,00 e a Samsung cobrando R$2.300,00. Fala sério. Que absurdo isso. É isso. Temos televisão. Uhul. Vamos assistir Vivi agora em tela cheia. Uhul. Gente, o André é ótimo, porque ele pediu uma coberta e dei a coberta pra ele. Ele é todo cuidadoso. É que tá com frio. A televisão tá com frio. Não, ainda... Esse conserto ainda conseguiu com três meses de garantia. Ó que maravilha. Isso que é um amigo, gente. Não vai brincar de... É, Paulinho, pega direito aí. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar. Oi, filha. Tudo bom? E aí, tá bom esse lanche? Tá uma delícia. Tá tendo que comer obrigado, né? Porque eu não sei se você tá com fome. Porque eu tô zero fome. A gente comeu tanto no brunch. Eu tomei café e tô explodindo. Eu comi muito lá no brunch. Aí Paulo tem que tomar o remédio, gente. Mas ele tem que tomar o remédio após alguma comida. Eu preparei cinco bolachas pra ele. A vida do senhorio, do velhinho, não é mole, né? Com os remedinhos. Eu tenho favor de tomar remédio. Quem também é desse time que odeia tomar remédio? Mas me conta. Pergunta quem não quer calar. Melhorou? A borboleta saiu de você? Saiu? Ela não existe mais? Mas tá menos do que antes. Tipo, 10% permanece. Viu, gente? Falta só 10% pra eu ficar curado. Então pronto. Quem sabe vai que a sua audição que você... Que ela falou que achou que você perdeu. Volta. É. Né? E você viu? Mostrou a televisão? Gente, não. Eu ia mostrar isso. Temos televisão! Uh! Ó, já colocamos o quê? O nosso próprio vídeo. Olha, olha. Gente, esse vídeo ficou o máximo. Se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui em cima. Tá bom? Tô muito feliz. Nossa televisão chegou. Aqui tem amor e sopa. Mó, essa sopa é maravilhosa. Tá bom, todo mundo já tá fazendo. Várias pessoas tão fazendo e amando. Você viu? Várias pessoas. Eu vi várias pessoas tão fazendo e amando. Então é isso, gente. Eu esquentei tudo, porque daí a gente pode dar um chorinho cada um e a gente termina com essa sopa. É, não. Porque essa sopa aqui não dá pra comer uma tigela só. A gente quer repetir. Gente, boa noite. Vou jantar aqui. Gente, olha o que chegou aqui em casa. Pedimos flores da Juliana Flores. Pedimos esse buquê aqui. Vocês sabem que a gente ama esse mix. E também pedimos essa orquídea. Olha que coisa mais linda. Adorei a cor dela. Super forte, vibrante. Acho que a gente não tem nenhuma assim dessa cor. E aí agora vou montar aqui no cachepô. Magnolia vai receber flores novas. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto lá na Juliana Flores, no site deles. É Capitão Zeferino. E com ele você ganha 10% de desconto e também frete grátis. Então aproveita e compre suas flores pra você mesmo pra dar de presente. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Até parece que a gente vai receber o papa que esse escritório tá tomando jeito. Olha isso, essa bancada linda. Tô. É isso? É isso mesmo? Aqui tem sempre essa nossa baguncinha aqui. Né? Normal. A gente já tá acostumado. Talvez a gente faça uma mudança. Vamos mudar agora? Botar isso pra cá? E olha só. Já colocamos o abacaxi que vocês viram no outro vlog que a gente ganhou da seguidora. E aqui ficou um monte de abacaxi junto. Essa parede é do abacaxi. Pronto. Tô até gostando. Eu também amei. Eu podia fazer uma parede só de abacaxi. Eu pensei isso. Eu pensei isso. Da nossa próxima parede só que tem abacaxi. Ia ficar o máximo. Ia ser muito a nossa cara. Ó, tem um aqui embaixo. Só aqui tem cinco que eu tô vendo. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Seis. Jesus amado. É isso. Sete com puff. Ah, é sete com puff. E oito com esse. E o sexto. E o sexto. Meu Deus. É isso, gente. E o nosso banheiro, ó. Que no momento ele tá assim. Esse é o banheiro do quarto da suíte. E aí o que acontece? A gente adora que ele tem esse espelhão, tá vendo? Tipo, bem banheiro de hotel. E aí o que acontece? Só que a gente não tá mais gostando, tipo, do que tá em cima da pia, essa flor com essa garrafinha. A gente tá pensando em dar, tipo, dar um toque nele especial, sabe? A gente adora o tapete. Esse tapete que a gente comprou. Mas depois que a gente botou aquele ali... Não, ficou legal também, né? Porque é tudo muito doido aqui em casa. Mas não sei. Dependendo de trocar o tapete... Dar uma cara nova nele. Que tem uma outra luz, ó. Ó. Mas ele é bem banheiro, como se fosse de hotel. Guardar aquelas coisas ali. E... E aí a gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai mudar aqui. Substituir isso daqui pelo quê. E a gente mostra pra vocês. Ó, a Fran já tá aprontando aqui com um quadro de costela de Adão. Acho que a gente vai colocar lá no banheiro. Uh! Será? Simples e fácil. Não precisa furar nada. Até tá botando muito. Esse quadro é levinho. Ah, mas eu fiquei com medo, sabe por quê? Do vapor do banho. Hum... Entendi. Mas é isso, gente. Acho que a gente vai finalizar esse vlog por aqui. E no próximo vídeo a gente mostra como que ficou o banheiro. As modificações, ó. Ali tem uma balancinha. Mas a gente mostra tudo como ficou pra vocês. Ó, gravem esse antes. Não vai ser tanta mudança assim, não. Por isso que não é nenhum vídeo tão especial só do banheiro. Porque a gente gosta dele. E... Então é isso, ó. Gravem o antes. E depois a gente mostra o depois. Gente, então foi isso. Mais um vlog pra vocês. Fiquem ligadinhos que no próximo vídeo vocês vão ver o que a gente vai aprontar no nosso banheiro da suíte. Vai dar um charmezinho sem gastar muito dinheiro. Isso mesmo. Coisa ali, papum. Por isso que não merece tanto um vídeo só dele. Porque é só um detalhezinho. Não vai ser nenhuma mudança. Porque a gente adora ele. Isso. Tô falando isso dez vezes. Ele é clarinho, prático, fácil de limpar. Aquela coisa prática que dá certo, sabe? Tipo banheiro de hotel mesmo, que é branco. Falou trezentas vezes o hotel também, né? Você tá falando hotel. Você tá querendo ficar em hotel, hein? Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.